Seu Flávio faz parte do grupo que começou o projeto da Copa do Proprietário, antes mesmo da BCC abraçar a prova. Montou-se inclusive um calendário, onde já se sabia que a cada dois meses teria uma prova. Representante comercial conta com a ajuda de profissionais do cavalo para administrar o treinamento. Tudo que a gente estraga em fim de semana, eles arrumam durante a semana, então mais ou menos por aí. Brincadeiras à parte, ele sabe que é preciso se dedicar. Eles aprontam o animal como deve ser pronto para uma prova, então nós temos que fazer a nossa preparação também. Nem por isso a gente pode deixar de montar e ter ele na tua mão. Desde 2011, seu Flávio está longe das pistas e hoje se prepara para voltar à ativa. Montar e encarar o barro, né? Na pista, sinais do temporal que há pouco deu trégua. Estamos em Pelotas para acompanhar a classificatória do freio do proprietário. É um esporte maravilhoso, muito bom. A gente passa por algumas adversidades por causa da chuva, mas é maravilhoso, não tem nada que pague. No pavilhão, o pessoal improvisa o acampamento. A gente estava acampado ali fora e quando começou a chuva foi uma correria danada para a gente trazer tudo para cá. Flávia veio do Rio de Janeiro acompanhar o marido, que participa das provas. Enquanto a turma está lá fora na chuva, eu fico aqui no seco fazendo a comida. Por aqui, as paredes do pavilhão servem de varal. Pendurou algumas roupas, os arreios para poder secar, para nós poder seguir participando da prova. Os amadores já correram a primeira etapa. E agora é a vez da categoria Master entrar em pista. Os competidores precisam ter, no mínimo, 41 anos de idade. Seu Cláudio Pimentel é veterinário, especializado em reprodução. E aqui, assume o papel de jinete. Eu fiz veterinária porque gostava de cavalo. Então, agora, depois de aposentar, estou conseguindo realizar o meu sonho, que é curtir um pouco mais o cavalo e menos a ocupação burocrática, mais prática. Faceiro, ele nem dá bola para a chuva. Aos 66 anos, é o competidor mais velho do ciclo. Graças a Deus, Deus tem me ajudado com saúde e me dá satisfação de poder. Enquanto eu puder, eu vou estar participando. Seu Cláudio faz parte do grupo de 59 concorrentes, que brigam por uma vaga na final do freio do proprietário, que acontece durante a Expo Inter. Enquanto isso, do lado de fora da pista, o que será que faz o pessoal encarar essa chuva? Foi amizade mesmo, os amigos que estão correndo. A gente veio participar e dar uma olhada. Box 38, autorizado. Sou treinador de um dos concorrentes, e aí a gente vem prestigiar e dar algum auxílio que possa ajudar na prova. Pouco a pouco, o tempo melhora e as nuvens dão lugar ao céu azul. Sorte dos últimos conjuntos que entram em pista. Há quatro anos, a ABCC oficializou o freio do proprietário. E de lá pra cá, a prova não para de crescer. A gente veio de dois, eu e um parceiro meu, e o ano que vem acredito que vai ser uns quatro ou cinco já. A grande parte dos criatórios, a gente nota que tem muitos animais treinando, muitos animais em competições, até mesmo internacionais, e muitas vezes o proprietário não usa o fluido disso aí. Criando essa prova do freio do proprietário, o próprio dono dos animais tem condições de participar, de chegar na final do esteio. De 2012 pra cá, o número de eventos por ciclo subiu de 18 para 45. E de participantes de 90 para 172. O pessoal que corre proprietário é ímpar. É um pessoal muito animado, muito divertido, que vale a pena vir de longe. Luiz Araripe veio do Rio de Janeiro, e assim como tantos, aderiu à modalidade. E lembram do seu Flávio, que achava que ia encarar a chuva. Pois é, foi pego de surpresa. Tanto que eu me preparei com casaco, com blusa e tudo, e aí veio o sol. Isso me atrapalhou, porque eu estava preparado psicologicamente pro barro. O sorriso de seu Flávio mostra o quanto o cavalo faz bem. E agora, depois de quatro anos longe das pistas, ele não pretende se afastar mais. Tu volta pro meio dos amigos, tu volta pro meio da prova do cavalo. A gente gosta muito de estar com o cavalo e fazer amigos. E isso, o cavalo tem o dom, né? Isso é fantástico, né? O primeiro dia de provas terminou bem. Mas logo São Pedro resolveu pregar mais uma peça. Na noite de sábado, a chuva foi tão forte, que impediu a realização da final. Assim, todos os conjuntos que passaram para o domingo vão disputar o freio do proprietário durante a Expo Inter. E aí